Veio tão de repente, sem avisar Me pegou tão carente, precisando amar Foi algo tão forte, Deus, que eu não sei como explicar Por mais que eu tente esquecer, não dá Foi algo tão de repente, que eu não sei como explicar Me pegou tão carente, precisando amar Foi algo tão forte, Deus, que eu não sei como explicar Por mais que eu tente esquecer, não dá Não dá, não dá Quando o meu olhar encontra o dela Não precisamos nem falar Nós conversamos só no olhar E ela me diz que me ama Não tem como negar Eu posso ver no seu olhar Quando o meu olhar encontra o dela Não precisamos nem falar Só conversamos só no olhar E ela me diz que me ama Não tem como negar Eu posso ver no seu olhar Quando o meu olhar encontra o dela Não precisamos nem falar, só conversamos, só no olhar E ela me diz que me ama, não tem como negar Eu posso ver no seu olhar Quando o meu olhar encontra o dela, não precisamos nem falar Nós conversamos só no olhar E ela me diz que me ama, não tem como negar Eu posso ver no seu olhar E ela me diz que me ama, não tem como negar Só no olhar E ela me diz que me ama, não tem como negar